Fala galera, aqui está falando, é o Victor e aqui estou trazendo mais um vídeo para o canal os xgamers então galera, o que estou trazendo aqui é o The Legend of Assassin eu acho que é assim que se fala eu acho isso foi maneiro, então estou trazendo aqui para o canal pessoal, não se demora a noite, vou trazer vídeo para o canal, que a gente não tem muito tempo para poder fazer alguns vídeos, que fazer vídeos ficou um pouco difícil então não é bem difícil porque meus parceiros não sei se eles estão ainda querendo não sei se eles estão não sei se eles estão podendo fazer vídeos agora então então vamos começar só avisando eu dei umas fosca aqui com o lukepatch então vai estar meio diferente eu até tenho um salvo já pera ai é espera ai escuta o desbocei aqui depois eu mostro para vocês acumular um nome aqui para mostrar demora um pouquinho pessoal, tem que esperar o que vocês acham é muito maneiro, dá pra vocês baixar na playstation e eu recomendo muito, vocês baixarem esse jogo, eu achei muito maneiro ah, e caso vocês, se vocês gostarem do vídeo, e que se quiserem fazer algo mais, curtam o vídeo, por favor, isso ajuda muito, gente é, demora um pouquinho, ele tá ainda, eu não sei o que o catfans, ele não tá mostrando a barrinha dele, ele tá fazendo, comprar coisa de grátis, quer ver, deixa eu ver acho que agora vai ter um tutorial muito grande eu não tenho ideia, agora, eu posso fazer um vídeo aqui mas como vocês acham que eu tenho um vídeo aqui eu sou eu fazer tudo isso tudo é o que tudo tudo é tudo Você pode ver se equipar, só que isso daí tem um posto de um peste, né, tá, eu não sei, você pode ter 13 pelo menos. É, esse que se passa, pode ser VIP também, muito carinho, e eu nunca acertei, porque eu acho que é um dos inimigos melhor. É, esse que eu fiz ao poder, eu cliquei aqui sem querer nenhum errado. É, esse que eu acho que é um dos inimigos melhor, porque ele não era tratada daquele jeito aqui. Eu acho que é um dos inimigos melhor, mas eu não vou tentar entender porque, a televisão mais Eu não vou passar daquele jeito... Eu acho que eu tive que aqui Ah, isso aqui, meu Deus, ... Esse aqui, meu Deus, ... Meu Deus que eu deixei, ... ... eu não vou passar, ... ... eu não vou passar. Mas eu não vou passar, ... ... eu não vou passar... ... porque ... ... é porque eu fiz... ... uma vez que eu não vou, ... ... eu não vou passar. A CIDADE NO BRASIL 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 ai que eu acho que eu vou acabar clicando no negócio que eu não fui clicar em algum negócio ai que que eu falei ai que eu falei Hoje em dia... Vamos lá. 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 Vamos lá.